4h17 e eu já tô pronto hein, vamos lá, já tô online na Uber, vamos meter mais A primeirinha tocando, hoje eu dei sorte, obrigado Não dá né? 4h25 já tô aqui no carro já, online ainda não tô com a primeira Tocou aquela lá né, que não dava, aí eu vou ficar online aqui também na 99 E vou ficar online também na Indrive que eu preciso carregar ela, beleza? Tô aqui com 5.8km rodado, que foi depois que saí do poço né, vindo pra casa e tal Então vamos lá pra mais um dia, graças a Deus, começando aqui zerado, beleza? Que Deus abençoe mais um dia, saindo já tarde, era pra sair as 4 né, aí vamos pra cima Que papai do céu mande boas corridas pra nós aí, e eu vou mostrar pra vocês o resultado no final Último vídeo eu fiz bons ganhos aí, nos últimos vídeos, tem gente que sempre critica né Mas eu queria mostrar pra vocês, eu começo aqui zerado, independente, se eu fizer 10 reais Até mais tarde eu vou mostrar pra vocês, entendeu? Então eu não mostro aqui o resultado, eu mostro aqui o dia a dia, entendeu? Quando é bom eu posso, quando é ruim eu posso, se eu fizer 10 reais aqui eu vou mostrar pra vocês da mesma forma, entendeu? Então é diferente, eu chegar aqui e vim só com o resultado, não, tá aqui ó, 4h e pouco da manhã Acabei de sair, não sei como vai ser meu dia né, mas eu vou mostrar pra vocês a minha realidade né Então vai acompanhando aí 4h e 28, acabei de aceitar a primeira do dia aqui, uma curtinha de 7 e pouco, quase 8 reais e vamos que vamos Que seja mais um dia abençoado, graças a Deus, mais uma vez E se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Lucas Almeida, sou motorista aqui em São Paulo, beleza? 4 anos já, nesse canal compartilho minha rotina aqui com vocês, deixo várias dicas, mostro o dia a dia, tudo na prática, beleza? 100% na prática, então já convido você a se inscrever aí, beleza? Dá uma força no meu canal aí, se inscreve, deixa o like, beleza? Não custa nada, é rapidinho e vamos que vamos, tamo junto Fiz a primeirinha aqui, mas tô com mais nada Parada aqui em frente do posto policial né Muito ruim isso, o pessoal acabou de passar ali por mim ali ó, aí encostei aqui, o pessoal já tipo Já vi que eles ficaram com medo, entendeu? Carro preto, tudo lacrado, encostou Por que tem que ser assim né? Porque o mundo tem que ter tantas pessoas ruins que aí você sai na rua, eu fico com medo Às vezes eu tô com medo dela, tá com medo de mim Só Deus pra nos salvar Tava esperando andar 99 ali, o cara não apareceu Aí tô com uma da rua aqui, não tá boa no KM não, mas no tempo tá bom, tô com uma da marcha Fiquei esperando, meu, mais de um minuto o cara, fiquei esperando mais de dois minutos o cara não apareceu Aí daqui a pouco vem o cara pra cima, eu peguei e cancelei também Bora desce o cara, é perigoso você tá parado na rua O cara pede o aplicativo, ah tô descendo, tá descendo, tá licença Fica aí, pede outro 5h45, acabei de chegar aqui no Jabaquara, peguei uma corridinha pra cá Não pagou bem, tão bem assim no KM não, mas foi muito rápido, muito rápido mesmo Aí eu tinha que fazer o que? Chegar aqui e já pegar pra Zona Norte porque eu tô no rodízio né Aí peguei uma lá pra Armênia lá, na luz ali né Coisa linda, aqui dali eu já tô do lado ali, só atravessar a ponte né Se não pegar nenhuma corrida eu só atravesso a ponte e já era Tô no rodízio e começa às 7h Então foi bom, já queria, como eu não comecei tão bem né Demorou pra tocar e tal, ainda fiquei esperando o rapaz lá que demorou Então eu perdi muito tempo né Aí, tô voltando, tô voltando Eu queria fazer isso, já bater aqui e voltar já pra levantar uma grana rápida Levantar uma grana rápida e aí depois a gente vai desenrolando, melhorando o KM né E botar pra Zona Norte minha área de toação né, onde eu mais conheço Então, pra ficar nas gordinhas não tem melhor de trabalhar onde você conhece né E sobre o rapaz lá pô, 4h e pouco da manhã o cara demora pra caramba pra sair É perigoso né, o cara foi engraçado Tocou a da obra e eu aceitei, aí eu aceitei e ele apareceu no portão Falei, ah meu amigo, sinto muito, vai ficar aí agora Então é isso, vamos partir pra Armênia Depois a gente tenta pegar pra Zona Norte, se não tocar, só atravessar a ponte ali Já era 6h14, acabei de chegar aqui, corridinha rapidinha Mas eu vou falar pra vocês, o que esses aplicativos explora nós motoristas viu E esfola o passageiro também Cobrou 43 reais do passageiro e repassou 26 pro motorista Que sou eu, brincadeira E foi a 99 hein E quando a corrida, ele pagou no Pix, né Quando a corrida é no dinheiro, parece que eles esfolam mais ainda Nossa Senhora Pra mim foi bom, porque né, já precisava vir aqui em sentido Zona Norte Acho que eu vou atravessar já pra Santana, não vou nem esperar aqui não Mas pô, sacanagem hein, mano O negócio foi quase meia-meia Atravessei aqui pra Santana, fiquei um pouco parado ali perto da rodoviária, né Tem o hotel Wibs perto e tal Não tô com nada, mano Impressionante como sempre que eu venho pra Santana Quase sempre não dá bom Sempre fico muito em parada Agora vou seguir pro bairro mesmo, né Vou lá pro bairro que lá acho que vou ter mais chances, né Mas tá bom Eu queria ficar na Zona Norte Agora é 6h30, então agora é Zona Norte Até acabar o diesel 7 horas E finalmente a dinâmica apareceu Já tô com mais 7 aqui da Uber, mas Vou dar prioridade pra 99 Tá tocando uns corridão aqui, mas A maioria eu não posso fazer Que nem lá em Santana também Tocou algumas porcento que eu não podia fazer Agora, ó Essa eu acho que é a melhor estratégia pra você rodar no dia do rodízio Como hoje, né Porque, tipo, eu fui, bati lá E já voltei Mesmo, tipo, demorando A pegar as corridas E mesmo Tocando aqui Tá no dinâmico e tamanho Mesmo demorando pra pegar as corridas E mesmo não pegando as corridas tão boas São 7 da manhã Eu já fiz 100 reais Mesmo não sendo tão bom, né Aí agora Agora eu vou ficar nas curtas E melhor ainda que o dinâmico apareceu, né Tô na área aqui com dinâmico Eu já tô com mais 7 na tela, tá vendo? Tô com mais 7 Mas eu vou dar prioridade na 99 Eu acho que o dinâmico multiplicador na 99 é melhor Aí eu deixei o moleque aqui na escola Aqui, ele, tipo, reclamando Ah, tem que estudar, não sei o que Eu falei, é, vai estudar pra você não virar Uber, né Ele, eu não falo assim não, pô Vai estudar, pô Vai estudar pra você não virar Uber Não que Uber seja ruim assim, né É ruim, é ruim Mas, mas é um trabalho digno também, né Você consegue ganhar seu dinheirinho e tal Mas, molecada aí vai estudar, pô Bom dia, Bruna Tudo bem? Tudo bem Achei que, porque às vezes o pessoal para lá em cima Ah Perto do Marlu e ali Sei Aí o motorista é ontem Parou errado Aí ficou me procurando e cancelou a corrida Nossa Você falou, eu tô um pouquinho mais à frente Aí eu morreu e foi e cancelou Cancelou Aí já traz outro Nossa, é demais É um tacadão? Sim Só que tá indo a partir de novo Tá Aí é lugar de parar, mano E aí, garçom De boa Rapaz, tamo junto Que beijo, né Tchau, tchau, bom trabalho, viu Tudo bem, obrigada Obrigado Amém, fica com Deus Dava pra ir nessa, hein 44, 36 minutos Dava pra ir Vai ter no rodízio Radarzinho aqui Tá muito bom não, hein Peguei um in-drive aqui pra tacadão Que foi essa moça aí Que eu acabei de mostrar pra vocês Tá no meio do caminho Encontrei um parceiro O Verdilho Inscrito aqui do canal também Aí eu Falei, aí é lugar de parar, mano Ele já ia virar me xingando Já Ele viu que era eu Aí E agora peguei mais uma Ali pro Mercado Livre aqui Aí finalmente Finalmente peguei um açaí Um daqui de De Araguá Taipas aqui, né Aí com essa corridinha Eu já vou pra 200 já Graças a Deus, hein Aqui vamos Pô, dia do rodízio Tá bom demais Tinha até esquecido, hein, galera Tinha esquecido Deixei over de canto aqui, ó Acabei de chegar aqui No Mercado Livre Peguei um corridão pra cá Agora 40 conto De Araguá pra cá Agora vamos ver se A gente consegue aproveitar Essa dinâmica aí Da Uber, né Com a corridinha boa Tô na hora do rodízio ainda Faltam uma hora e dez Pra acabar E graças a Deus Já fiz aí minha meta O que vier daqui pra frente É lucro, né No rodízio Tô com 200 já Graças a Deus E é isso 2 reais o KM Show, hein Bom demais Agora eu vou Indo ali pro Morro Doce ali Acho que dali eu pego alguma coisa Como eu não vou poder Ir pro centro expandido Acho que eu vou pegar Sentido Voltando lá pro Jaraguá Perituba Perus Essa é a estratégia Já vou aí Manobrado aqui, né Rapaziada Vocês viram aí Que eu falei pra vocês Dessa estratégia De sair cedo No rodízio De tentar pegar Uma corrida longa Pra ser expandido Fazer na SUS Sabe Depois voltar Então só nessa brincadeira Então só nessa brincadeira Você chega A 100 reais Ou se não chegar a 100 Você chega perto Tô trocando De 31 Pra Peru Longe pra buscar Mas vou nessa Mesmo longe pra buscar Longe pra caramba Pra buscar Tá pagando 2 KM 50 horas Então vamos É aqui no Morro Doce Mas é lá pra cima 4 KM Pra buscar 7 minutos Mas vou lá Indo pra Perus Pagando 30 conto Tá bom E O que eu tava falando mesmo A estratégia, né Mesmo hoje Vocês viram Demorou pra mim Aceitar a primeira A primeira nem tanto Mas a segunda corrida Demorou pra aceitar Aí quando eu aceitei Fui lá pro Jabáquara Não foi uma corrida tão boa Quando eu voltei pra Armênia Não foi uma corrida tão boa No KM Mas no tempo foi bom Então nessa brincadeira Você já levanta uma grana Aí eu fui pra Santana De novo Demorou Aí quando eu caí Pra Zona Norte Ali Aí começou a fluir Então Essa É a estratégia Que eu mais gosto Entendeu Tipo Eu prefiro Vim pra Zona Norte Mas tipo Qualquer extremo Que eu cair da cidade Dá pra você trabalhar de muito Entendeu Na Zona Leste Na Zona Sul Lá no Jabáquara mesmo Já fiquei por lá Osasco Entendeu Guarulhos Então eu acho que Essa estratégia No dia do rodízio É a melhor Pra quem gosta de trabalhar Geralmente a rapazada Eu não gosto de trabalhar No dia do rodízio E quando eu trabalho Eu consigo desenrolar Da mesma forma Mesmo tendo que recusar Cada corrida Cada corrida Que a gente deixa passar No dia do rodízio E parece que no dia do rodízio É que toca as melhores Corrida longa Mas é isso Por enquanto Eu não tenho nada a reclamar Tá muito bom Ela nem me olhada Vai entender Vai levantar No lado Parou Cheguei no passapelho Acabei de chegar aqui em Perus 9h22 Agora fica ruim Galera Agora fica ruim As corridas boas Ficam cada vez mais escassas E Vai cair o ganho Normal Fica só corrida ruim Agora Mas graças a Deus Eu já tô bem avançado Na minha meta Ó Uber até que Lá pro Jaragual Tá tendo até um Um dinâmico Compensa se eu chegar pra lá Ver se eu consigo pegar Alguma coisa pra lá No Uber Dois corridinhas Só Duas corridinhas Você viu Valeu a pena ter segurado Esse dinâmico Deixei ele guardadinho ali Na melhor hora Aproveitei É 234 Se fizer 300 Eu vou embora Então falta aí 66 66 reais Então vamos ver se até as 11 11 e meia Estourando A gente já Já consegue fechar E ir embora né Mas desse jeito aqui não 117 km Tá bom Graças a Deus Consegui aproveitar aí Da melhor forma A hora de pico 22 reais pra Taipas Joguei 25 O cara não aceitou Vamos de 22 mesmo Já tava indo pra lá Vazio 22 é Uma beça Vamos Ainda vou tentar Ainda vou tentar Segurar algum dinâmico E se tiver algum dinâmico Eu vou passar por ele E vou segurar Vocês vão ver Que nem ó Lá tá mais 3 Mais 4 Mais 5 Se eu passar lá e tiver Ele vai vir pra minha tela Já vou desligar aqui As categorias Deixar só o petzinho né Eu passo em cima dele Passo lá em cima da dinâmica E pego ele Então vamos partir Pra Taipas Aí eu vou ficar Só nas curtas Lá agora Foi nada 43 pra paulista Foi nada Acabei de finalizar A corridinha aqui ó 40 reais E adivinha Sumiu o dinâmico Consegui segurar O mais 2 75 ainda É pouco Mas é melhor que nada Vamos liberar aqui A Uber Prontinho Agora tentar pegar Alguma coisa curta aí Que eu não quero ir pra longe não Já tocou hein galera Caramba Rapidão Tô tocando mais uma aqui É ali pro Rio Pequeno Tá um pouquinho longe Assim mas Tá longe Mas tá perto Sabe Então é aquela Que dá pra você ir E voltar logo Então quando eu cheguei Quando eu chegar lá Já vou tá com a minha meta batida É só voltar Sucesso Vamos partir pro Rio Pequeno Rio Pequeno Rio Pequeno E agora são 9 E aí tiozinho Que paz hein Ó Tá uma buzinadinha aqui de leve Pra não Tá meio surdo né Ó Paciência Acho que ele não escuta mais não Eu ia dizer que são 9,58 Então já Já tô liberado aí Do rodízio né Então por isso que eu já posso ir Nessa lá pro Rio Pequeno 10,42 Aquela passageira do Onde era que eu ia Rio Pequeno Não apareceu Aí fiz mais Acho que 3 corridas curtas E agora tô com uma Pra perto de casa E faltava 17 reais Pra eu bater minha meta Dos 300 Tô com essa aqui De 16 e pouquinho Então É o deixa Chegar lá Chegar lá eu paro Vou no poço Abasteço E chega por hoje Mike Mike satisfeito hoje No dia do rodízio Eu não me cobro tanto não Mas 300 Ó Bom demais 11 horas da manhã Show de bola Desculpa aí Não pode ficar à vontade Deixa eu me dar o cinto Não fecha ou não? Sei que não fecha Tá aí Tá aberto aí? Tá Tá Pegando o cinto aí? Ó Não Só a matela agora Tô segurando Agora sim Tá pegando não Caiu Bora lá Chope Cantareira né? Sim Beleza Vamos lá Eu acho muito compartilhado Pra vir aqui me pegar E não deu certo Só Pra fazer pra mim aí Opa Meu braço tá doendo Não dá pra Tá meio ruim Tá mal Ruim é bom Tô é péssimo É Tocando velho Vai ficar complicado É assim mesmo Gente novo já tá difícil Imagina Nossa Vai com Deus viu Fala 300 rapaziada Fiz a última aqui ó Essa aqui peguei mesmo Só pra vir embora R$16 E já parei Parei Bati minha metinha Aqui no Shopping Cantareira aqui ó Então já Já parei R$106 na Uber Mais do que eu fiz R$199 R$154 Mais uma Americanine Drive Por R$40 Então é isso Agora eu vou pra casa R$154 40 aqui E rodei R$154 Beleza Então R$2 Isso foi o que saiu O ganho por hora R$46 Trabalhei Das 4 e meia da manhã Às 11 Vou fazer uma média aqui De quanto que gastou o combustível R$154 Dividido por 10 R$15 R$15 litro R$15 R$15 vezes R$329 R$15 vezes R$349 Né? No outro poço ali da frente Então R$50 Já sei R$50 Pra fazer R$300 Eu ia lá no poço Mas pô Depois eu vou Então vou pra casa Graças a Deus Hoje eu só ia trabalhar Até meio dia mesmo Tenho as respostas Pra fazer e tal Meio dia já vou cortar O cabelo também Então Então deu tudo certo Tá vendo? No dia do rodízio Dá pra ganhar dinheiro também Trabalhando certinho Com essa estratégia aí Que eu mostrei pra vocês Que Sempre dá bom, né? Então Coisa linda Coisa linda mesmo Eu vou pra casa E obrigado Quem acompanhou E aí galera Cortei o cabelo Agora deu uma melhoradinha De uns 10% Aí na aparência, né? Aparecendo um menininho de rua Deu uma melhorada Agora A tarde agora Só fica de boa Tem umas coisinhas Pra resolver ainda Mas De resto Só fica de boa E de quinta em diante Vamos pra cima Vamos Vamos bater aquela meta Boa, né? Deus quiser Aproveitar Assim como eu aproveitei Semana passada 63 reais 18 litros 3,49 Foi isso que eu gastei Tá caro, seu Cássio? Poxa Tá caro, né? É muito caro Poderia dar um descontinho, né? 20% 20% Aí sim Aí, ó Se os caras querem aprovar a PL Primeiro põe os benefícios, né? Ele só quer imposto Imposto em nada de um benefício Uma isenção de IPVA Um desconto pra comprar carro Ninguém vê isso, né? Um desconto pra comprar carro